Boa noite, senador Eduardo Gomes, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que acompanham o Papo Antagonista. Estou aqui pela primeira vez com vocês aqui. Acompanha aqui comigo no estúdio o Diego Amorim, nosso chefe de redação aqui em Brasília. Boa noite, Cláudio. Boa noite, senador. Boa noite a todos. Boa noite. Pode botar o Diego Amorim na tela. Nós vamos fazer a entrevista juntos aqui, depois o Diego, hoje é terça-feira, ele permanece comigo no programa para a gente analisar os fatos, principais fatos do dia. Senador, olha, a gente vem, desde o início do ano passado, alertando sobre essa história de verbas extras, que nós temos as emendas individuais, as emendas de bancadas, as emendas impositivas, temos as não impositivas, temos essas verbas extras que surgiram aí no meio do caminho. A gente denunciou isso lá atrás por entender que é um tipo de dinheiro, de recurso, que você tem muito pouca transparência, muita dificuldade de fiscalização por parte do TCU. Por quê? Porque essas emendas, vamos dizer assim, essas verbas extras, elas não estão lá detalhadas no orçamento, na LDO. O que você tem é uma rubrica geral, em nome lá do relator, com valor geral, e depois você tem a liberação desse recurso a partir de ofícios que são enviados pelos parlamentares aos ministérios. De cara, eu lhe pergunto, esses recursos, a gente tem observado que eles não chegam a todos os parlamentares. Então, fica efetivamente a impressão de que são recursos destinados a grupos de parlamentares que são escolhidos. E são escolhidos por quê? Porque eles estão comprometidos em dar apoio ao governo no Congresso, ou, de repente, a apoiar palanques em eleições, ou até a apoiar candidatos do governo, como aconteceu nas eleições, para a presidência do Senado, para a presidência da Câmara. O presidente Bolsonaro diz que Bolsolão não existe. Eu sei que o senhor vai defender a posição dele, mas eu queria que o senhor explicasse, ou pelo menos tentasse explicar, porque os fatos estão todos aí. Claudio, eu queria agradecer essa oportunidade, também cumprimentar o Diego, e falar sobre a história recente do orçamento nacional. Eu tive a oportunidade de ser parlamentar, deputado federal, por três mandatos, mas nesse último mandato de 2018, até 2018, quando eu estava no Congresso. Acontece que o orçamento vem passando por uma transformação, a partir da impositividade. E você está correto quando você fala sobre a questão, ainda, no seu primeiro ano de funcionamento, da RP9. Há uma discussão sobre isso. Ela foi aprovada no dia 11 de novembro de 2019, depois houve um veto parcial e, na tramitação do PLN 51, foi feito um acordo da sua utilização no seu primeiro ano. O que a gente tem aí? A gente tem muitos parlamentares também da oposição atendidos. É verdade que, por tudo que está sendo comentado, discutido, levantado como critério, o orçamento, assim como mudou nos últimos três anos, tem que fazer uma reflexão sobre isso e corrigir eventuais lacunas, erros ou possibilidade de ajuste. Então, por esse aspecto, eu acho que, desde a impositividade da emenda individual, da emenda de bancada, a passar pela grande modificação que está ocorrendo no orçamento, o próprio parlamento deve se debruçar sobre isso e tem a capacidade de discutir, formular, garantir segurança na fiscalização. E eu acho que essa discussão que está sendo levantada pelo antagonista e por outros meios de comunicação será fonte para esse debate. O que eu não concordo e preciso, com todo respeito, falar acerca disso é na questão de governo fomentar isso como se fosse um instrumento do governo. Historicamente, a gente vai ver que há uma discordância por parte do governo com relação à utilização desses recursos na obtenção de apoio político. Por isso que há parlamentares da oposição atendidos, há um histórico também de dificuldade do governo que têm várias votações. Então, isso eu acho que carece de um debate maior. Não há uma composição de força política no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, em torno desse recurso. Eu acho que esse é um problema que, dentro da sua dimensão, deve ser resolvido realmente pelo parlamento. e aí Obrigado.